Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, assiste muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir janeiro e planejar fevereiro, porque aqui a gente é toda trabalhada na programação, entendeu? Então vamos começar com as séries de TV que eu assisti esse mês e que assim, não teve um defeito em todas elas. Primeira série que eu assisti em janeiro e que eu particularmente adorei foi Bridgerton, que é baseada na série de livros da Julia Quinn, que todo mundo ficou falando muito e eu fiquei com vontade de ler, porque eu nunca li nada dela e depois de Bridgerton eu fiquei assim, bem curiosa. Eu sei já bastante coisa, eu sei da cena polêmica, eu sei de tudo isso já, eu não me escondi de spoilers, pra ser bem honesta, e eu tô muito curiosa pra pegar os livros pra ler, só que eu ainda não sei quanto que isso vai acontecer, sabe? Eu não vou prometer nada. Segunda série que eu assisti nesse mês e que eu acho que foi... Não vou dizer que foi a favorita, porque as três que eu assisti esse mês foram bem diferentes uma da outra, mas que eu também amei, assim, num nível que eu não achei que eu ia amar, que é o quê? High School Musical The Musical The Series. Eu nem sei se é esse o nome de verdade, mas é a série que fizeram de High School Musical, que é uma escola que basicamente se resume numa história que acontece dentro da escola onde foi filmado o filme High School Musical, né? A trilogia de filmes High School Musical. Então, vem essa professora e ela fala assim, ah, então, como assim essa escola rosteou as filmagens de High School Musical e ninguém nunca apresentou High School Musical em forma de teatro, musical, enfim. E aí, né, eu assisti inteira, eu maratonei de uma vez só, eu acho que eu fiquei, tipo, eu varei a noite assistindo essa série, porque é muito fofa e é muito bonitinha, e tem a Olivia Rodrigo, ai, no elenco, sabe? Essa garota vai aparecer daqui a pouco também, porque não é só a série que eu gostei dela, não. E por último, uma série que eu assisti e eu terminei ontem, eu também vim dois dias com um amigo meu, é Fate, que é a série das Wings. E assim, das três, essa foi a que eu menos curti. Eu acho que, assim, umas cenas que não precisavam de tanto destaque tiveram destaque, e aí as que precisavam de destaque não tiveram destaque. E eu gostei bastante da série, eu dei umas três estrelas, assim, eu tô curiosa, assim, pra ver uma segunda temporada e tudo mais, mas ainda assim eu prefiro o desenho. E assim, pra mim, na minha singela opinião, o ator que interpreta o Sky e a atriz que interpreta a Boom são a definição de Clary e Jace. Eu não conseguia parar de imaginar eles dois como esses personagens da Caçadora Clare, eu não consegui não pensar. Então, basicamente, essas foram as três séries que eu assisti esse mês, eu não vi nenhum filme, pelo menos não que eu lembre. Então, foram essas três séries, eu acho que já vale por muita coisa. Então, linkando com aquele negócio que eu falei da Olivia Rodrigo, vamos pra música, porque esse mês também foi um negócio que, assim, teve uma mistura de sentimentos nesse mês, assim, que, não sei. Primeira música, que eu acho que é a mais importante, que eu vou enfatizar aqui, por isso que eu vou falar logo de primeira, pra eu sofrer de uma vez, é Driver's License, da bendita Olivia Rodrigo, entendeu? O que essa menina fez? Ela namorava com o Piazil, que faz o par romântico dela na série, e aí aconteceu umas tretas e eles terminaram, e ela fez uma música de coração partido, e, assim, o meu coração partido, se partiu de novo, sabe? Bem nesse nível, eu adorei essa música. A gente já conversou muito na Twitch sobre essa música, sobre toda essa questão da Sabrina Carpenter, do Joshua, que é o ex dela, da Olivia. Então, assim, a gente já teve um debate bem grande na Twitch sobre isso, inclusive, em breve vou falar um pouco mais sobre Twitch. E, assim, pra mim, essa música é absolutamente tudo. Não somente contente com isso, depois que eu terminei a série de High School Musical, eu fiquei viciada naquela música All I Once, que também é ela que canta, olha só. Eu não consigo não pensar nessa música. A penúltima que eu também, assim, ouvi, como se não houvesse amanhã esse mês, é Save Your Tears, do The Weeknd. Gente, essa música, a batida dessa música, minha nossa senhora, eu juro que eu não consigo ficar parada quando eu ouço ela. E, por último, mas não menos importante, é uma que foi lançada, eu acredito que é recentemente, que é a música De Una Vez, da Selena Gomez. É uma música em espanhol, e, assim, eu amei tanto o clipe dessa música, que, assim, eu não tenho nada mais a declarar, sabe? Eu amei tudo nessa música, eu amei a mensagem que essa música passa, e, assim, ao mesmo tempo que eu tive meu coração partido pela Olivia Rodrigo, eu também tive meu coração reconstruído pela Selena Gomez. Então, assim, tá uma farofa, sabe? Finalmente, eu amo pros livros lidos esse mês, porque, assim, eu não sei como, mas esse mês rendeu tanto. Vou explicar. Fevereiro começam as minhas aulas, e junto com ela começa a questão de eu ter um estágio obrigatório pra fazer, horas extras curriculares pra cumprir. Então, assim, eu quis adiantar tudo que eu consegui em janeiro, ao mesmo tempo em que eu voltava a escrever meu TCC, enfim. Então, assim, eu li muito esse mês, mas eu sei que eu só... Isso só aconteceu porque eu sei que em fevereiro, março e abril, eu não vou estar lendo tanto. O primeiro livro que eu li esse mês, que, na verdade, é uma releitura, só que eu reli em inglês, porque eu nunca tinha lido em inglês, então eu reli, porque eu já conhecia a história, mas em outro idioma, então... Reli em inglês é City of Bones, da Cassandra Clare, que conta a história da Clary, eu não sei se todo mundo já conhece a história, mas conta a história da Clary, que é uma garota de 15 anos, que tem a vida dela, assim, simplesmente virada de ponta cabeça, depois que a mãe dela desaparece, e ela é apresentada a um tal de mundo das sombras, o Shadow World, e aí você fica, mas que diachos! E aí você entende que existem seres do submundo, existem lobisomens, existem fadas, vampiros, demônios, feiticeiros, e assim... A gente é muito bombardeado de informação nesse primeiro livro, e assim, o que eu não esperava que ia acontecer, era que eu fosse amar, tanto quanto eu amei da primeira vez esse livro. Então assim, eu adorei muito, muito voltar pra esse universo da Cassandra Clare, eu acho que assim, a Clary, ela é sim uma personagem meio chata, mas nesse primeiro livro eu não achei, eu não achei, eu achei ela bem tranquila, o Simon, gente, rever o Simon nisso aqui, rever o Jace, então assim, pra mim, eu acho que reler esse livro, trouxe uma experiência muito diferente da primeira vez que eu li, porque eu já sei o que acontece, né, eu já li a série inteira de Instrumentos Mortais, então eu sei as coisas, e a gente consegue perceber, depois que você já conhece a história, pega pra reler, você percebe que a autora dá umas jogadinhas, ela dá umas migalhas, que você chega no final do livro, e você fica, como que essa mulher fez isso? Amo Instrumentos Mortais, só reforçou o meu amor por esse universo e pela autora, então assim, Cassandra Clare faz tudo. O segundo livro que eu li em janeiro, foi um livro que me destroçou, assim, eu não tava com o psicológico preparado pra isso, já tinha recebido toda a carga, a carga de Cassandra Clare, e aí o que que eu fiz? Eu fui e li O Timbre, que é o fim da trilogia do Ceifador, do Neil Shusterman, gente, esse livro, eu demorei uns dias pra ler ele, mas quando eu cheguei em determinada parte, assim, eu não sabia o que tava rolando, e eu sabia muito que o pessoal tem opiniões bem divergentes a respeito desse último livro, eu não vou explicar o que que é, mas basicamente, lembra do surto de A Nuvem, você que leu A Nuvem, então a gente, minha Nossa Senhora, esse livro tem muitas opiniões divergentes, tem gente que ama e tem gente que não gosta, eu fiquei bem em cima do muro, eu acho que eu preciso ainda conversar com algumas pessoas que leram pra eu realmente formar uma opinião, porque tem coisas que eu provavelmente não peguei, e que a pessoa pegou, e a gente vai trocar a informação e tudo bem, então se você ler o Timbre, vamos conversar, me chama no Instagram, no Twitter, pra gente conversar sobre esse livro, porque eu tô bem em cima do muro, não sei se eu gostei, eu acho que assim, eu gostei, mas com ressalva, sabe, mas assim, eu acho que é uma, é uma utopia, é uma trilogia de utopia, assim, excepcional, o Neil Shusterman, ele fez absolutamente tudo nessa trilogia, eu tinha falado num vídeo meu, ranqueando os utopias, que o Ceifador tava quase beirando Jogos Vorazes, que é o meu primeiro lugar em utopia, e agora eles estão empatados, eu só não digo que esse aqui tem primeiro lugar, porque Jogos Vorazes eu tenho um apego muito emocional também com a trilogia, então assim, estão empatados. O terceiro livro que eu li esse mês, na verdade, é um conto da gloriosa, perfeita, Adriele, que, ela fez esse conto maravilhoso, que chama Eu, Meu Amigo e o Cadáver que Acabamos de Enterrar, Gente, esse, esse conto, é a coisa mais delicinha desse planeta, e eu já falei pra Adriele, que se ela não inventar de fazer um livro, desse conto, eu vou lá na casa dela fazer um panelaço. O quarto livro que eu li, nesse mês, foi City of Aches, de Instrumentos Mortais, então assim, quem não sabe, eu tô fazendo esse buddy reading, com o Paulo do Explorer, e a gente tá lendo dois livros de instrumentos mortais por mês, e, eu não lembrava que esse livro era tão incrível, a gente acompanha a Clary descobrindo muito mais, do universo das sombras, e dos seres das sombras, e aí, então assim, as coisas não se limitam a acontecer somente com a Clary, entende? Então, eu acho que assim, a gente tem muito tombo nesse livro, a gente tem muita revelação, e ainda assim, ela joga umas migalhas nesse livro, que você conecta lá no terceiro, e você fica, mano, essa mulher, ela pensa em absolutamente tudo, e eu acredito que assim, ele se tornou o meu favorito, dessa primeira trilogia da autora, é, e assim, só reforçou o meu amor por essa autora, e por essa série, sério, sem condições, depois disso, eu li um conto, que tava dentro da minha tibiar, da Maratona Literária de Verão, que é o conto, As 220 Mortes de Laura Lins, e gente, esse é outro conto, que assim, a gente chega, a gente lê, quando você chega no final daquilo ali, o autor, ele te dá um tapa na cara tão grande, que assim, eu fiquei arrepiada, eu fiquei assim, com lágrimas nos olhos, porque, sério, sério, esse conto, ele encostou no meu coração, assim, ele falou assim, olha, hoje você vai tirar o dia pra sofrer, e foi o que eu fiz. Próximo livro que eu li esse mês, foi A Farsa de Guinevere, da Kirsten White, e assim, eu nunca tinha lido nada do Rei Arthur, isso é um retelling do Rei Arthur, só que ele tem uma pegada, assim, onde o foco principal não é o Rei Arthur, mas sim a Guinevere, que é uma garota, que é enviada pra casar com o Rei Arthur, mas na verdade, ela não é uma garota normal, ela é uma feiticeira, é uma maga, e ela tá sendo enviada lá pra proteger ele, contra algumas coisas que estão acontecendo, e ali a gente conhece muito mais sobre a personagem, a gente conhece o desenvolvimento dela, e assim, eu fiquei muito surpresa, com o tanto que eu gostei desse livro, vou confessar que assim, o final eu achei ele meio rápido demais, e fraco, mas assim, eu ainda vou continuar, porque eu fiquei muito cativada pela história, eu tenho muita curiosidade em saber como que a autora vai desenvolver as coisas que acontecem aqui, que não são poucas por sinal, então assim, foi meu primeiro contato com a história do Rei Arthur, e da espada, que ele tira da pedra, enfim, então assim, eu achei muito, muito, muito interessante, sem contar nessa capa, gente, pelo amor de Deus. Ah, e esse livro também tava na TBR da MLV. O próximo livro que eu li foi o conto, na verdade, adivinha quem não voltou pra casa, são os três contos que eu li esse mês, foram contos nacionais, e que assim, me surpreenderam demais, demais mesmo, eu tô tentando criar esse hábito de ler mais contos nacionais, pra justamente eu criar um pouco mais de noção, e não ficar só em livro estrangeiro, estadunidense e tudo mais, então, esse conto, eu achei ele muito bonito, eu acho que a mensagem que ele passa no final, é muito bonita também, eu não esperava, o final desse livro, assim, quando a gente tá acostumado com muitos livros de fantasia, com muita reviravolta, tudo mais, a gente cria meio que um, um pré-conceito na nossa cabeça, a respeito do conto, a gente descobre ali uma coisa, a gente fica, nossa, mas será que isso aconteceu, será que isso não aconteceu, e aí a mensagem no final do conto, é completamente diferente do que eu tava esperando, sabe, e eu gostei muito desse conto, muito mesmo. Como Ana Karu não é Ana Karu, sem se esquecer de falar sobre algum livro, eu tenho dois adendos, um deles, eu li um estranho sonhador esse mês, e eu esqueci de mencionar, eu achei a escrita um pouco cheia de floreio demais, mas eu adorei a história, e eu não vejo a hora de saber como que a autora vai finalizar isso no segundo livro, porque é só uma duologia, segundo, eu tô pensando em fazer um vídeo específico da trilogia de Instrumentos Mortais, depois de, né, relir a série Instrumentos Mortais, nesse sentido, só fazer uma resenha bem completinha, e eu queria saber o que vocês acham. O próximo livro que eu li esse mês, foi um, que assim, eu acho que foi, ele foi a surpresa do mês, é, porque eu realmente, assim, que muito surpresa, eu gostei muito, que é Cherowem Bondali Bardugo, que é Sombra Yoss, que já foi lançado aqui no Brasil, vai ser relançado pela editora, e assim, eu não tava esperando nada desse livro, porque todo, ó, eu cheguei no Grishaverse, sabendo que Six of Crows é melhor que, que essa trilogia, só que se essa trilogia aqui já é muito boa, igual eu achei, Six of Crows vai ser infinitamente excepcional, então assim, eu gostei muito desse livro, e ele conta a história da Alina, que é uma orfa, e ela junto com o amigo dela, Mali, ou Mal, pra quem leu em inglês, eles são, treinados, vamos dizer assim, eles são parte de um exército, só que aí coisas acontecem ali, e ela acaba revelando um poder, então, eu acho assim, esse primeiro livro, ele gira em torno da Alina se descobrindo, da Alina entendendo o que que ela é, e qual o poder dela, e, e assim, eu não tava esperando o plotzinho do final, porque não é um plot assim, né, reinventou a roda, eu acho que assim, ele é um pouco assim, farinha do mesmo saco, a questão do plot, mas assim, eu não tava esperando, porque na minha cabeça, assim, eu não vou dizer que eu nunca recebi essa história, eu não conheci essa história, porque todo mundo fala desse tal de Darkling, todo mundo fala da Alina, falam dos personagens Six of Crows, e assim, eu tava esperando uma coisa, e foi entregue um negócio completamente diferente, e eu tô muito chocada, mas vou ser bem honesta, em alguns momentos, a Alina me incomodou, muito, mas depois da metade do livro, isso é meio que explicado, porque ela tá o tempo todo se diminuindo, ela tá o tempo todo, ela tá o tempo todo falando, nossa, mas eu não sou ninguém, ai, os Grishas são lindos e maravilhosos, e eu sou quem eu sou, sabe, ela se diminui muito, 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 muito quando ela tá perto dessas outras pessoas, e isso que me irritou muito nela, isso é meio que, meio que explicado depois da metade do livro, só que ainda assim, sabe quando você não se sente convencido? Mas ainda assim, como eu tô blindada de Clary Frey, eu não tive nenhum problema com a personagem, eu só achei ela um pouco chatinha nesse sentido, mas ainda assim, foi uma leitura que me surpreendeu muito, eu não tava dando nada pra esse livro, e assim, eu tô pronta, tô pronta pra série. O próximo livro que eu li, e que assim, também, foi releitura, foi City of Glass, que é o terceiro livro da primeira trilogia de Instrumentos Mortais, e assim, eu não lembrava o tanto de treta que acontece aqui, eu não lembrava muita das coisas que acontecem aqui, e eu adorei esse livro, igual a primeira vez. E eu acho que esse livro aqui, ele me estapeou em tantos sentidos com as migalhas que essa autora dá, ela dava umas jogadinhas de informação assim, um saborzinho, que você ficava, mano, e quando você tá lendo isso pela primeira vez, você não se toca. Quando você tá relendo, você começa a pegar essas jogadinhas dela, e é incrível, eu acho que isso tornou a experiência de leitura, assim, infinitamente superior à primeira vez que eu li. Então assim, foi muito incrível voltar pra esse universo do Shadowhunters, eu sei que eu tinha que ler esse livro em fevereiro, mas como eu disse, eu tô tentando adiantar o máximo de livro, pra janeiro, então eu consegui ler esse livro, e eu tô muito orgulhosa de mim. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo o Seed and Storm, que é o segundo livro da Libardugo, da trilogia da Gris e tudo mais, e assim, eu acredito que até virar o mês eu termino ele, então eu já tô contando aqui como terminado, tá bom? Vou terminar ainda esse mês, se não em live, ou enfim, tá aqui. Então ao todo, eu li 11 livros, contando com os contos e tudo mais. E assim, eu não sei como, mas eu tô muito orgulhosa de mim, não sei como eu consegui essa proeza, mas veio aí, né gente? Veio aí, porque assim, a partir desse mês, eu não vou ler mais nada, por causa da minha faculdade. Brinquadeiras à parte, eu tenho sim uma Tibiar esse mês, ela é muito mais enxuta, eu acho que eu tô limitando, ao compromisso que eu tenho, com as leituras coletivas, que eu tô participando, que eu tô organizando e tudo mais, então, vamos lá. Primeiro livro da Tibiar, é do projeto, Jornada Literária Fantástica, Elas Travars, que eu tô fazendo junto com o Paulo e o Rick, do Explorer Books, se você não conhece, tem muita informação aqui no box de descrição, então, pra você conferir, a gente vai ler Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab, essa mulher. Ai, meu Deus, esse projeto é tudo pra mim, era isso que eu pedi, sabe? E eu vou ler em inglês pela primeira vez, e assim, eu tô muito empolgada, eu tô muito curiosa, e gente, essa edição, ela é absolutamente tudo, olha isso. Eu não tenho estrutura pra isso, eu não tenho, sabe? E assim, eu tô muito empolgada, porque eu terminei o terceiro livro em dezembro, e eu já quero voltar pra esse universo, porque eu acho que a autora conseguiu me cativar demais com esses livros, e eu tô muito empolgada pra voltar pros meus bebês, meus personagens lindos maravilhosos. Segundo livro que eu vou ler esse mês, assim, eu tô muito empolgada, mas eu acho que se eu ler, eu vou sentar e ler ele num final de semana, porque eu sei que eu vou ficar devastada, é Império de Tempestades, da Sarah J. Maes, que é da série Trono de Vidro, a gente já tá com os destronados, lendo o livro 5, volume 5, e eu tô muito empolgada pra ver o que vai acontecer aqui, eu tô muito curiosa, eu tô com medo, e assim, Ana Jú já falou que eu vou chorar com o final desse livro, a gente vai fazer uma live, finalizando o livro, e depois, logo em seguida, fazer a discussão, então, assim, vem aí, é só isso que eu digo. Próximo livro em fevereiro que eu vou ler, ele é a finalização de uma trilogia, e eu tô me preparando pra série, que eu já tinha comentado aqui, que é o quê? Ruin and Rising, que é o terceiro livro da trilogia da Grisha, da L. Bardugo, e vamos finalizar, vamos finalizar e surtar, e ficar pronta pra série, porque eu fiquei sabendo que vai ter personagem de Six of Crows aparecendo nessa série, então eu vou adiantar, ler agora, finalizar essa trilogia em março, em fevereiro, pra março eu poder ler Six of Crows, e abril também, então, eu tô prontíssima. E por último, mas não menos importante, eu vou ler City of Fallen Angels, que é o quarto livro da série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Como eu falei, eu tô lendo com o Paulo, e a gente limitou dois livros por mês, só que como eu já adiantei Cidade de Vidro, eu vou ler só esse aqui. Agora, se eu ficar gatilhada com esse livro aqui, é bem provável que se sobrar tempo, eu pegue o quinto. Então, vem aí. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, comenta com quais livros você leu esse mês, e quais são as suas metas pra fevereiro. Inclusive, se você não conhece o projeto Jornada Literária Fantástica, e o projeto Destronados, todas as informações estão aqui na minha descrição, pra você participar e ler com a gente, porque tá sendo, assim, a melhor experiência da minha vida. Então, pra você que vai ficar por aqui, meu beijo a você, fique com Deus, e até a próxima!